Júnior, Daiane, o que que vem acontecendo nesses últimos tempos na vida de vocês? Compra do carro, que era um sonho, agora você tá aí no processo de abrir a sua empresa, né, o salão já tá no jeito, o que que Deus tem feito? Ah, pastor, coisa, não tem como explicar, antes do ministério a cabeça minha era pequena, aí igual a palavra fala, andar com pessoas sábias, aí foi onde que eu virei a chave e resolvi começar a dizimar, depois disso não teve como explicar, é só benção, será de benção, e é muito bom, e antes eu não tinha pensamento em querer abrir uma empresa, meu pensamento o que que era, trabalhar para os outros, ter um carro, uma moto e só, hoje não, hoje eu já quero já expandir, já começar, tipo assim, crescer cada vez mais, né, e é só benção, pastor. Bom, eu vou resumir um pouquinho da nossa história, que quando a gente entrou no ministério, o Juninho não era dizimista, né, e eu sempre, quando falava de dizimo na minha oferta, eu falava, meu Deus, toca no coração desse homem para ele começar a dizimar, né, porque você via que faltava isso, e num culto como hoje, Deus falou sobre dízimo, e ele chegou em casa, e ele falou, eu vou começar a fazer, vamos ver como que é, né, que ele não era da mesma fé na época, tipo assim, não estava, né, na mesma fé que eu, e ele começou a dizimar, aí ele começou a dizimar, e desde então ele nunca mais parou, né, porque tem pessoas que começam, aí vem um levante, porque quando você começa, vem as situações, né, para você deixar de pagar, deixar de pagar conta para você dizimar, só que Deus honra, aí sempre a gente, eu e Juninho, quando a gente começou no ministério, a gente trabalhava com cartão de crédito, todos os nossos cartões de crédito, assim, estourado, e a gente nunca trabalhou com dinheiro à vista, a gente sempre fazia compra, colocava gasolina, tudo que a gente fazia na vida era no cartão de crédito, então a gente passava o cartão para pagar no outro mês, tinha vezes que a gente, para pagar a conta, nós passávamos no cartão para dar, para a gente se virar com o dinheiro que a gente tinha, e através do ato de fé dele, né, de dizimar, Deus foi honrando, veio os testes para ele poder deixar de dizimar, né, para parar de honrar a Deus, mas não, ele virou literalmente a chave que ele falou que ele ia dizimar, nisso a gente virou coluna, viramos ofertante, e Deus tem nos honrado a cada dia mais. Comprou um carro dos sonhos, a Daiane chegou aí um dia, eu falei, uai, o que você está fazendo aqui? E aí ela disse assim, pastor, isso aqui é o carro dos meus sonhos, parecia algo tão distante, e hoje é o que eu estou vivendo, né, então você vê o quanto Deus tem abençoado, honrado, tem crescido na obra, são dizimistas, ofertantes, são colunas, e tem vivido resultados incríveis. E foi numa, e foi numa, nos 52 dias a gente fez uma prova com Deus, uma oferta, um voto, depois daquilo lá, pastor, foi um voto que sangrou mesmo, falar, ah, não, vamos fazer esse voto, fizemos, nossa, doeu, mais, ó, depois disso... Deus está honrando. Nossa, explodiu. Isso aí. De benção, tá de benção.